Bom, vamos lá. Aqui já está a nossa apresentação, né? É um vídeo já, de cara. Então vamos deixar o vídeo rolar. O que é o seu FIERFIGHTER? Más é o FIERFIGHTER GARY. FIERFIGHTER STEIN. FIERFIGHTER STEIN. Ele é grande e forte. Ele tem um grande com um velho. É legal, né? Neste, vamos dar um Surgão. Você pensou o seu nome para o Surgão? Gimbob. Gimbob. Ele é um Surgão. Eu acho que ele vai usar um S. Ele vai usar o S. Ele vai dar o medicamento. É um ambulante. Ok, vamos lá. Neste, vamos dar um FIERFIGHTER PILOT. Esse é o seu FIERFIGHTER. Ele faz as pessoas. Ele gosta de fazer as coisas no ar. Ok, agora, quem gostaria de encontrar essas pessoas para real? É! FIERFIGHTER STEIN. Meu nome é Tamzin e eu sou um Surgão da NHS. Meu nome é Lauren e eu sou um PILOT no Royal Air Force. Meu nome é Lucy. Eu sou um FIERFIGHTER na FIERFIGHTER. A FIERFIGHTER. FIERFIGHTER. Quem quer saber como fazer uma operação? Quem está na mão? Vou dar uma estetacose. Vou colocar isso aqui. O que está na mão? Aqui. Você está na mão. Você está na mão. Você está na mão? É muito bom. É muito bom. É muito bom. O que está na mão? É muito bom. É muito bom. É muito bom. criar um ambiente onde todas possam se construir a partir do que elas querem. Do que nós queremos. E esse estereótipo de gênero é uma coisa cultural muito importante. Pode passar a apresentação, por favor. Vocês veem qual é a idade que isso se conecta. E é muito interessante que no inglês a professora fala dessa pessoa sem o gênero. Quando vai traduzir para o português, a gente vê na legenda, a gente já vê que é o. Porque a gente já está configurado nesse formato. mas o quanto que a gente não se vê representado ainda quando criança em determinados lugares. Então, eu queria um pouquinho falar sobre essas barreiras culturais e estereótipos. Vou perguntar para vocês. Vocês não precisam me responder. Mas quais são os primeiros nomes que vêm à cabeça de vocês quando vocês pensam em tecnologia? Será que é o Bill Gates? Será que é o... Enfim, né? Todos esses grandes das empresas de tecnologia, possivelmente, né? É o que a gente ouve. E onde estão as mulheres que são super representativas na área de tecnologia? Então, para ver como é que a nossa cultura e a nossa mente, ela se repete nesses padrões, né? As meninas brincam com bonecas e panelinhas, né? Então, ao longo do tempo, elas não são encorajadas a estar com máquinas, brinquedos, desmontar, né? E trabalhar todas essas referências. As mulheres, normalmente, são vinculadas a atividades que exigem atenção e afeto. Então, você vai, por exemplo, para uma escola. Educação infantil, por exemplo. É raro você ver um homem. Ali a gente encontra muitas mulheres, né? Por quê? Porque está vinculada ao cuidado, ao afeto. Então, é um lugar onde a mulher pode estar, né? E a racionalidade no campo dos homens. Então, vai lidar com dinheiro, vai lidar com matemática, vai lidar com toda parte de engenharia. Então, isso é coisa dos homens. Então, a gente está nessa sociedade. A gente está nessa cultura. E esse apagamento de figuras femininas históricas também, né? Quem são essas mulheres que não vêm à nossa mente quando a gente pensa numa referência de tecnologia? A falta de incentivo e representatividade também é uma barreira. A gente não vê muitas mulheres em lugares de poder ou em lugares de ascensão, que é o que faz com que outras meninas e outras mulheres possam se encorajar nessa construção. E também aqui a síndrome de impostora, né? Afetando a autoconfiança e a autoestima. A mulher, ela tende a achar que foi obra do acaso, que foi sorte. Nossa, eu tive muita sorte de estar ali, né? E poucas vezes de se perceber nessa construção e achar que ela não tem direito, ela não vale aquilo que ela conquistou, aquilo não é pra ela, né? Por quê? Porque ao longo do tempo foi sendo colocado nas nossas cabeças de que aquele lugar não era o nosso, né? E que a gente tinha que ter determinados comportamentos, sem contar nos processos de assédio e de falta de segurança que a gente vive, as mulheres vivemos ao longo do tempo, que faz com que a gente se afaste de determinados lugares, né? Pode passar por gentileza. Trouxe uns dados aqui do mercado. Não, antes disso, voltando àquele slide, vocês devem ter visto aí recentemente o afastamento, a renúncia de um CEO de uma organização, né? O G4, que ele pediu demissão exatamente porque ele teve uma fala machista, onde ele achava que a mulher tinha que estar no lugar que a percepção dele machista colocava, né? E onde não necessariamente as mulheres estavam. Então, o que a gente percebe é que esses assuntos, eles estão vindo mais à tona pra gente refletir e pra gente disposicionar. Não pode mais posicionar esse lugar, né? Então, assim, só pra gente trazer alguns elementos aí do momento que estão na mídia e que estão acontecendo a toda hora pra gente ficar atento e atenta. Bom, sobre mulheres na tecnologia, dados do mercado. Eu trouxe alguns dados, né? Ali do lado esquerdo, em roxo, a gente tem uma fonte que é o Serasa Experience, ele é um dado mais recente, de 2024, onde a gente vê que menos de 1% das mulheres no setor de tecnologia, no ambiente de trabalho, né? Então, foi pesquisada uma base de mais de 93 milhões de pessoas no gênero feminino e a gente percebe que menos de 1% dessas pessoas estão no auspicioso mercado de tecnologia. Um mercado que cresce, um mercado que paga bem, um mercado que tem muitas oportunidades e por que que nós mulheres não estamos nele? Então, a gente precisa entender aquele slide anterior. Onde é que estão as barreiras, né? Por que que a gente não quer estar? Por que que a gente não tem coragem de estar? Tem uma consideração, que eu acho que eu vou falar isso um pouquinho, mas acho que a Lisandra vai falar mais. As mulheres, até pela síndrome de impostora, elas não se candidatam às vagas como os homens se candidatam. Inclusive, isso é um dos problemas, né? Quais são os problemas para as mulheres não chegarem nesse lugar? Um, elas não são encorajadas e preparadas. Dentro das empresas, não há uma política clara na área de desenvolvimento de mentoria ou de preparo da mulher para ela assumir aquela posição. Lá na infância, ela não é nem encorajada a ir para uma área dessa natureza. E aí, quando ela chega às barreiras de concorrência dos homens, né? Muitas vezes... Semana passada, eu recebi uma visita lá no Serratec de uma menina que está empregada na área de tecnologia e ela está procurando outro emprego. E aí, conversando com ela, eu falei, por que que você está procurando outro emprego? Ela falou assim, porque eu não consigo evoluir de posição na empresa. Todos os meus pares homens evoluem e eu não consigo evoluir. Então, ela falou assim, mas eu falei, mas a empresa... Não, não é uma coisa assim aberta, exposta, mas eu não consigo evoluir. Então, são todas essas questões que acontecem e que a gente vai ver aí no próximo slide, algumas dicas de como que a gente pode superar isso. Mas o fato é que há inúmeras barreiras a serem transpostas. E isso quer dizer que a gente precisa ter clareza delas. Porque na hora que a gente enxerga, fica muito mais fácil da gente atuar para minimizar e para mitigar. Bom, um outro dado aqui é que 12,3% das mulheres ocupam os cargos de tecnologia no Brasil. Esse dado é um dado do Caged e, embora seja apenas isso, entre 2015 e 2022 houve um aumento de 60%. Ou seja, esse dado já é um dado aumentado em 60% da última medição. Ou seja, estamos avançando, mas ainda é muito pouco. Aí tem um paralelo a isso. Se a gente estiver falando de carreiras como full stack, infraestrutura, back-end, a desigualdade ainda é maior. A gente está falando de 10%. Dez homens para uma mulher. Ah, o que eu ia dizer da mulher, ela não busca vaga. Isso que eu ia dizer. A mulher, ela só se candidata à vaga quando ela acha que ela tem 100% dos requisitos. E os homens, entre 30% e 50%, eles já estão se candidatando à vaga. O que acontece? Alguém tem que ocupar a vaga. E aí vai um homem... Mas isso, Thais, também vem pelo fato da mulher ser mais cobrada. Por isso que ela espera atingir os 100% das competências para ela poder se candidatar. Por exemplo, num processo seletivo, um dos questionamentos é se a mulher tem filhos. E essa pergunta não é feita para os homens. Eu já fui... Para mim já foi feita essa pergunta. Não é? Num mestrado. Então, por isso que a mulher... Quem vai cuidar dos seus filhos para você fazer o mestrado, né? É uma pergunta. E a mulher só se candidata quando ela atinge 100% dos requisitos ali. Porque ela sabe que a cobrança para ela vai ser muito maior. É, a cobrança tem... Até para ela não viver essa síndrome de impostura. Será que eu vou conseguir se eu não atingir todas as expectativas que são postas? Então, a gente tem que... A gente tem que fazer esse shift. A gente precisa reverter esse quadro. E no próprio ambiente de trabalho, né? Bom, aqui também 5% das startups de tecnologia são lideradas pelas mulheres. É muito baixo, né? E menos de 30% dos cargos de liderança no setor na América Latina são ocupados por mulheres. Então, assim, são indicadores vergonhosos e que a gente precisa trabalhar para mudar. Pode passar, por favor. Então, como é que a gente transforma algumas sugestões? Desfazer esses estereótipos de que as meninas e mulheres devem priorizar seus interesses na esfera do cuidado e do âmbito privado. Isso perpassa muito no ambiente familiar, né? Dentro da escola. A gente precisa... Outro dia eu vi uma amiga minha falando... A gente fala isso, né? Para a filha dela. Olha, se você não ficar bonita igual uma mocinha, você não vai ganhar isso, isso, isso assim. Então, como é que a gente reproduz essas questões? E aí, quando a gente para para pensar, fala, opa, não é assim, né? A gente precisa desfazer esse estereótipo. Quebrar normas sociais que historicamente limitam as escolhas das mulheres. Então, está conectada com essa questão. Incentivar a profissionalização de mulheres para este mercado de tecnologia. E a representatividade, o incentivo a modelos femininos de sucesso. Se a gente não vê alguém parecido com a gente num lugar de poder, num lugar de tomada de decisão, num lugar de destaque, a gente acha que não é possível chegar, né? É igual a gente... É muito fácil fazer essa comparação quando a gente pensa em Olimpíada, né? A gente fala assim, ah, eu não ia conseguir correr igual o Wisman Bolt, né? Mas quando você vê pessoas, você fala, não, com trabalho, com afinco, com dedicação e vinculada ao sonho que a gente quer, é possível chegar se alguém já chegou. Empresas adotarem políticas de inclusão e diversidade que garantam trabalho seguro e inclusivo. Isso é muito importante, porque principalmente num ambiente muito masculinizado, como é o ambiente da tecnologia, né? Há muitos aspectos que perpassam a segurança da mulher, o acolhimento da mulher, né? Do ponto de vista de assédio, de importunação, de desvalorização. Então é muito importante que a empresa tenha, claro, não só a política num papel, mas tenha atitudes nessa direção. Criação de programas de mentoria, preparar as mulheres para ocuparem posições de liderança, né? Porque também, realmente, como é que elas vão chegar nessa vaga para desenvolver determinadas atividades que requerem determinadas competências, se ela também não estiver preparada para isso, né? Ninguém quer colocar ninguém na fogueira. Ter mulheres liderando, porque eu acho que isso conecta com a representatividade. E muito. As que sobem, puxam as outras, né? Então isso é muito importante, também ter mulheres olhando para as necessidades das mulheres, também nesses lugares de poder. Porque é um espaço a ser conquistado, mas para isso a gente precisa de uma rede de apoio. A gente precisa de outras pessoas que apoiem e enxerguem a conquista desse espaço. Metas claras para aumentar a representação feminina em todos os níveis hierárquicos das instituições. E uma remuneração igualitária, né? Promoção de oportunidades e desenvolvimento e progressão na carreira. Porque a gente sabe, e o mercado de tecnologia tem isso, que há uma diferenciação salarial ainda muito explícita. Mulheres ocupando a mesma posição. E aí eu ainda vou para um lugar pior. Quando você começa a segmentar dentro do gênero feminino, né? Mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres trans. Você vê uma situação mais avassaladora ainda do que essa. E aqui eu queria destacar para vocês, quando a gente falou, ah, quem que a gente pensa, quando a gente, é, que nome que a gente pensa quando a gente pensa em tecnologia, né? Encorajar vocês para assistirem esse filme, Estrelas Além do Tempo, né? Que conta a história de três mulheres que, na NASA, nas relações da NASA, relações de matemática, que foram cruciais, né? Para o avanço da ciência. Além delas, tem várias outras. Mas é um filme muito interessante, muito emocionante. E fica aí também como referência para vocês assistirem. Pode passar, por gentileza. Então, lá no Serratec, o Parque Tecnológico da região serrana, onde eu trabalho, a gente tem um programa de qualificação profissional, já há cinco anos, que é a residência em TIC do Serratec. Então, lá a gente já está trabalhando a profissionalização de pessoas para o mercado de TI. E temos ações afirmativas para mulheres, entre outras ações afirmativas. Pessoas com deficiência, pessoas negras e quem estudou escola pública. E essas ações afirmativas, Lisandra, elas são cumulativas. Então, se eu tenho uma mulher negra com deficiência, que estudou em escola pública, ela tem todos os indicadores das ações afirmativas. Não é fácil, né? Porque a gente não só tem que viabilizar essas ações afirmativas. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide os nossos índices, que ainda são baixos, mas eles já existem. E eles precisam ficar estampados para que a gente possa trabalhar na direção de aumentar esse índice, criar metas claras. Então, trabalhar para trazer mais mulheres, sensibilizar mais mulheres, criar outros projetos onde mais meninas cheguem no lugar de se eleger para esse programa. Porque quando estiverem ali elegíveis, a gente consegue fazer as ações afirmativas. Mas a gente precisa fazer mais. A gente precisa fazer com que elas cheguem, né? Então, eu costumo dizer que a gente prepara o jardim para as borboletas chegarem. A gente precisa fazer com que cheguem. E esse Meninas Estêm, que é um programa que vai começar agora, que a gente ganhou no edital do MCTI, do Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com vários parceiros em Petrópolis. O LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica, universidades, organizações que trabalham com a área de acessibilidade e a vara da infância também, para trabalharmos as meninas nas áreas de exatas. Elas vão receber bolsas de iniciação científica, as que estão no oitavo e nono ano do ensino fundamental, até a graduação. Todas que estão nas áreas de exatas. Então, para que não haja uma evasão, para que elas sejam encorajadas, vamos fazer clubes de ciências, ensinar programação, né? Para que a gente consiga aumentar a presença de mulheres nesse segmento. Pode passar, por favor. Alguns números aí do programa da residência. Cinco anos de programa, como eu estava falando para vocês. Esse é um programa de qualificação gratuito, que a gente faz lá na região serrana. São nove ciclos concluídos. Já temos mais de 1.100 pessoas formadas nesse programa, das quais 35% são mulheres. Ainda é baixo, mas é melhor do que os indicadores do setor, né? Mulheres negras, 8,4%. E mulheres, pessoas com deficiência, né? No campo do gênero de mulheres, ainda 1,5%. Pessoas com deficiência, a gente também está trabalhando muito para trazer. Hoje a gente viu, né, Rafa? De pessoas trans é um número muito pequenininho. A gente teve três pessoas trans ao longo dessa jornada. E a gente vai abrir no ano que vem. Vou mostrar no próximo slide que a gente teve um desses cursos na área de infraestrutura só para mulheres. Vamos abrir outra turma só para mulheres. E aí a gente vai criar ações afirmativas dentro da turma de mulheres para mulheres trans, né? Então a gente tem 51% de contratação imediata nesse programa ao longo desse período. E um impacto na economia com o pagamento dos salários das pessoas que são contratadas de 37 milhões. Inclusive é um programa que a gente tem parceria com o SENAC. O SENAC lá em Petrópolis. A gente fez uma trilha de software e a gente está se preparando para fazer uma trilha na área de dados. É também um programa conectado com a Agenda 2030 das Nações Unidas. Embaixo é 10 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pode passar. Aquele tempo ali estava quanto? Ah, então eu tenho ainda esses oito minutos. Mas eu vou terminar antes. Tá. Das duas? Gente, então vou terminar aqui. Isso aqui é a foto só da residência e infraestrutura para mulheres. Pode passar. E agora chamando a Lisandra. Então, Lisandra, vou te deixar mais à vontade. Eu vou pedir a vocês paciência, porque eu achei que esse tempo fosse para nós duas. Mas a importância das soft skills nessa jornada. Desculpa. Obrigada, Thaís. Bom, gente, para complementar essa brilhante apresentação aqui da Thaís, eu trouxe esse tópico agora, que são as soft skills e a importância dela, principalmente para quem está tentando uma oportunidade nesse mercado de trabalho que é cada vez mais muito competitivo. Então, é um tópico que todo mundo precisa ficar atento. E aí eu começo mostrando para vocês um estudo, para vocês entenderem o porquê que as soft skills são importantes. É um estudo da IBM. Pode passar o slide, por favor. Esse estudo, ele faz esse seguinte questionamento. Profissionais do futuro serão selecionados por comportamento. Mas como assim? A IBM realizou um estudo em 50 países com 5.800 executivos que comprovou essa afirmativa. E ainda apontou que nos próximos três anos, 120 milhões de profissionais deverão se recapacitar para ele conquistar uma vaga ali no mercado de trabalho. Só que, por incrível que pareça, essa recapacitação é por aspecto comportamental que está faltando por parte dos candidatos. Mas, para quem está iniciando a sua jornada agora, a sua inserção no mercado de trabalho agora, e ainda não está antenado sobre esse assunto, o que são as soft skills, eu vou dar uma resumida para vocês. Pode passar. Soft skills são habilidades comportamentais que são inerentes ao ser humano. Então, a gente vai crescendo, a gente vai criando nossas habilidades de acordo com as nossas vivências e com as nossas experiências. E são características que vão envolver a maneira como a gente lida com as situações, principalmente dentro das empresas, como, por exemplo, a organização, planejamento, inteligência emocional, para lidar com as situações adversas. Essas são exemplos de soft skills. Mas, por que é importante a gente desenvolver essas soft skills? Aí, eu trouxe aqui um outro dado, que está no próximo slide. Esse dado, eu coloquei uma frase do pai da administração moderna, que é o Peter Drucker, ele afirma, pode passar o slide, por favor? Ele afirma nas suas literaturas, ele diz o seguinte, as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas elas são demitidas pelos seus comportamentos. E essa é uma realidade hoje. E aí, juntando com uma pesquisa de 2018, da PEI de Personnel, ela trouxe um dado também curioso para a gente, que diz que nove em cada dez profissionais, ou seja, cerca de 90% dessas pessoas, elas são contratadas pelo currículo, pelas habilidades técnicas. Porém, elas são demitidas por comportamento. E aí, hoje, essa é uma realidade que as empresas também estão atentas. E por isso, as empresas hoje, na hora que ela faz lá o processo seletivo, ela entende que a habilidade técnica é muito importante. Porém, se um candidato, um bom candidato, ele possui 80% das competências técnicas, mas ele possui 100% das comportamentais, ele é aprovado nesse processo, porque ela entende que a competência técnica, se a pessoa não tiver 100%, ela pode qualificar, ela pode proporcionar um treinamento, né? E, consequentemente, o comportamental, se a pessoa não entende qual é o ponto fraco dela para ela melhorar, a empresa não consegue proporcionar isso. Por isso que nós devemos desenvolver as soft skills. E as empresas estão atentas a isso porque ela melhora o desempenho dentro da empresa, o ambiente tem uma maior satisfação entre as pessoas, é um ambiente onde as pessoas estão ali motivadas, então os processos, a construção de relacionamentos é mais promissora, e as pessoas são mais motivadas para estarem ali, e a empresa quer esse ambiente saudável, porque os processos fluem muito melhor, né? E aí, para quem está começando agora, eu sempre falo que as soft skills, elas podem ser desenvolvidas, elas podem ser moldadas, e para vocês que querem começar agora a moldar as habilidades comportamentais, essas são as que as empresas mais solicitam, que as empresas mais buscam hoje num processo seletivo, que é a comunicação eficaz, a resiliência, resolução de problemas, habilidade de trabalhar em equipe, porque ninguém trabalha sozinho hoje, né? A adaptabilidade, as circunstâncias, a gente tem passado por isso muito, né? Até a pandemia a gente precisou se adaptar, criatividade nos processos dentro do trabalho, liderança, inteligência emocional para lidar com as circunstâncias, e pensamento crítico. Essas hoje são as mais requisitadas pelas empresas, claro que depende também da sua área de atuação. E um ponto interessante para vocês observarem, que para vocês desenvolverem essas habilidades, a gente tem que fazer uma alta análise, né? Muitas vezes é difícil a gente entender quais são os nossos pontos fortes e os pontos fracos. Então a dica que eu dou para vocês, não sei se a Thais também tem mais dicas para passar, é procurar perguntar para as pessoas que estão em torno de vocês, com as quais vocês já trabalharam. Tem pessoas que às vezes nunca trabalharam, que querem a primeira oportunidade no mercado, pergunta para os seus professores, orientadores, são pessoas que têm um contato próximo, né? E que podem te ajudar a fazer essa análise dos seus pontos fracos, para a gente poder trabalhar neles e melhorar cada vez mais. Mas eu trouxe um dado aqui muito interessante, que era onde eu queria chegar agora, é que em relação às soft skills, Thais, as mulheres têm uma vantagem. Apesar da síndrome do impostor, que nem você falou, apesar de muitos dados apontarem que as mulheres ainda precisam ocupar esse espaço no mercado de trabalho, tem muitos estudos que comprovam que as mulheres possuem habilidades naturais que vão auxiliá-las na construção das soft skills, como, por exemplo, comunicação. Vamos aproveitar, né? As mulheres, elas tendem a se comunicar melhor, com mais desenvoltura, consequentemente, ela tem mais sensibilidade e empatia, porque ela trabalha o saber ouvir também, porque não é só se comunicar bem. Se comunicar bem envolve vários processos. O saber ouvir, colocar empatia dentro de algum processo, de alguma necessidade ali que você está enxergando. E o trabalho em equipe automaticamente é beneficiado, porque a mulher traz mais a equipe, ela promove uma interação entre essa equipe e mulheres na liderança também tendem, demonstra um estilo de liderança mais colaborativo. Eu teria muitos estudos, muitas pesquisas para mostrar aqui para vocês, eu não trouxe por causa do tempo, mas essa é uma realidade que as mulheres têm que aproveitar, né? Para a gente poder igualar essas oportunidades no mercado de trabalho. Mas como a Thraís já apresentou anteriormente, por ironia, tem esse dado aí que ela já comentou sobre a questão da candidatura das mulheres em relação às oportunidades que surgem, principalmente de liderança. Esse dado aí eu trouxe do Extra, mas também foi publicado em vários veículos de comunicação, como LinkedIn, Forbes Brasil, também publicou recentemente essa mesma matéria, que diz o seguinte, que as mulheres quando vão se candidatar para uma vaga, que nem a Thaís já falou, elas sentem que elas precisam atender 100% dos requisitos daquela vaga, e aí ela se sente à vontade de se candidatar. Enquanto o homem atingiu 60%, ele já se candidata. E é isso que a gente falou anteriormente, né, Thaís? É uma questão da mulher saber que ela é mais cobrada, sim, no mercado de trabalho, essa é a realidade, mas também ela precisa entender que ela é capaz de conquistar e de se colocar ali e tirar vantagem das soft skills para a gente igualar esse cenário aí e ter uma chance de oportunidade para todos, né? Bom, para finalizar, eu trouxe algumas dicas para vocês. Quem quer trabalhar as soft skills, não tem desculpa de não conhecer, de não saber a importância delas, é uma realidade hoje, dentro de um processo seletivo, a gente é avaliado por comportamento também. Então, para quem está começando, trouxe uma literatura aqui que tem na biblioteca Senac, alunos do Senac têm acesso, tem na biblioteca virtual do Senac, o poder da simplicidade no mundo ágil, como desenvolver soft skills e aplicá-las com Scrum e Design Think para ter mais resultados e menos trabalhos com menor tempo. É uma boa dica de leitura para quem quer se aperfeiçoar. Lá na biblioteca tem muitos outros também, tá? Quem é aluno do Senac aí pode aproveitar. Temos também diversos cursos online, presenciais, também que vão te ajudar a desenvolver vários podcasts. Se a gente estiver no trânsito, aí no metrô, preso dentro do trânsito mesmo, vai ouvindo um podcast, vai se atualizando, vai se aperfeiçoando, procura as suas habilidades, seus pontos fracos que precisam desenvolver e busca essa forma de aperfeiçoamento. E vários artigos também, como LinkedIn Learning, Harvard Business Review, tem vários websites que dão essas dicas e que vão ajudando com várias estratégias, várias ferramentas que vocês podem utilizar a favor de vocês e desenvolver mais essas habilidades. e investir em soft skills é investir no futuro profissional e vocês saem um passo à frente da concorrência. Obrigada, gente. Obrigada, Elisandra. Adorei essa imagem final de alguém olhando para o futuro, né? Olhando para o horizonte, né? de costas, muito bom. Agora a gente está na fase das perguntas, né? Perguntas. Então, estamos disponíveis aí para... Conselhos e nações. Eu acho que você precisa de um microfone. Quem quer fazer? Boa tarde. Eu só queria coadunar com o seu pensamento. Eu sou professora da área de humanas e eu sou economista também. Seu nome? Elisângela Reis. Eu sou de Volta Redonda e moro na cidade de Valença hoje. Então, o que acontece? Coadunando com o seu primeiro pensamento, a gente é chamado apenas de inteligente. Olha como ela é inteligente. Olha isso e aquilo. Eu passei por uma experiência há seis meses atrás que eu gosto de aprender para ensinar, sabe? Então, eu tenho prazer em fazer isso. Aí, detalhe, eu fui chamada para participar de uma banca, de um curso, de formatura. Então, todas as pessoas que compuseram a banca foram chamadas pelo nome CPF, RG, carteira de motorista, certificado de reservista, tudo que você pode imaginar. Eu era a única mulher que estava ali. Eu fui a última a entrar e simplesmente só falaram assim, professora Elisângela. Nem se deram a dignidade de me chamar por Elisângela Rocha dos Reis, que é o meu nome. E o meu currículo, porque a gente vai pensar assim, poxa, é currículo. Eles, às vezes, nem olham o currículo. Eu tenho sete folhas de currículo, não estou falando isso para aparecer, porque até nem é meu mérito, não é isso que eu quero. Mas, assim, quem estava ali não tem nem formação de segundo grau, direito, para que está. E, assim, eu não existo, sabe? A mulher não existe. Eu lido muito com a docência. E a docência, a gente é quase que invisível, porque não existe a doutora, a mestre, não. É, ah, fulano, nossa, ela é inteligente, ela gosta de ler. Ah, que isso. É só, a gente só é vista nesse lado. Então, é muito triste a gente chegar ao século XXI, até porque a gente é que está representando a nova geração. E a gente está ganhando espaço, mas o salário ainda é irrisório, não tem nada a ver, nós não participamos de nada. E é uma pena, mas é por isso que hoje, essa geração que está vindo agora, que está aqui, nós é que vamos fazer o diferencial no futuro aí. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Elisângela. Elisângela, muito obrigada por te ouvir e é isso mesmo. Só que a gente tem, pode e deve mudar isso. E um jeito é estar junto, uns com os outros, poder falar sobre isso e poder perceber e na hora que perceber a gente poder falar sobre isso e não reproduzir. É muito importante isso. Mas assim, muito obrigada por você compartilhar, porque cada vez que a gente escuta uma voz contando suas histórias, é um momento que a gente para e fala isso não pode mais acontecer. Muito obrigada. E uma forma de motivação também para a gente mudar esse cenário e mudar esse rótulo que ela falou agora. Obrigada. uma perguntinha lá atrás ali, Cíntia, lá atrás. Ah, ela tem. Ah, desculpa. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Janiele. Janiele. Janiele, exatamente. Eu tenho uma escola, foi falado sobre incentivar, principalmente a gente que é mulher, ao ramo da tecnologia e de fato a gente vê a maioria de homens atuando nessa área. E hoje eu tenho uma escola de educação tecnológica e programação para crianças e jovens na faixa etária entre 7 e 17 anos. E verdadeiramente a gente precisa conscientizar, está trazendo essa conscientização porque a gente já viveu, eu assisto os vídeos das aulas gravadas, das professoras com os nossos alunos e eu vi uma irmãzinha do aluninho fazendo a aula e ela super interessada, até mais interessada do que o irmão. E o pai virou e disse não, você é menina. Você é menina. Isso aqui não é para você. E acaba tirando, matando ali o crescimento de uma mulher no mercado se destacar por preconceito. E realmente a gente vê isso também na prática porque 90% dos nossos alunos são homens. A gente tem umas 3 ou 4 meninas. E de fato precisamos trazer isso, essa conscientização de que não tem mais o que é para menino e o que é para menina. A gente precisa fazer aquilo que a gente se sente feliz e se prepara para fazer. Busca a qualificação para isso. E a palestra de vocês foi maravilhosa, viu? Adorei muito. Me lembrou agora, Janiele, falando ali da fala do pai. Olha só, uma soft skill já sendo desenvolvida ali desde criança. E todos nós passamos por isso, né? Então a criança já desenvolve achando que ela não pode ou que ela não é capaz de alguma coisa. e é essa mentalidade que a gente precisa mudar dentro das nossas casas. A gente tem que tomar cuidado até com o que a gente fala, a forma com que a gente fala, porque as habilidades estão sendo formadas e elas estão sendo desenvolvidas ali. Por isso que muitas pessoas quando chegam no mercado de trabalho e às vezes não tem uma habilidade comportamental bem desenvolvida, bem formada, é por isso. Porque falas, às vezes de pai e mãe, marcam e fazem o indivíduo crescer com aquela mentalidade ali. Falas de pais e mães ou encorajam ou desencorajam, né? Exato. Tem os dois papéis, né? Então é... É isso, né? Eu acho que a Lisandra trouxe aí. A Lisandra, a gente teve essa experiência nesse curso, né? De programadores lá no Senac e a gente tinha três meninas numa turma de 20... Uma turma de 28 alunos eram só três mulheres. Três mulheres. A Lisandra era professora ou é professora, mas no curso foi professora de soft skills, né? Teve essa lida o tempo todo com os alunos, mas é isso. A gente precisa fazer mais mulheres chegarem e precisa refletir sobre isso. Muito obrigada, Jamiele. Pode falar? Pode. Pode, tudo bom? Tudo bom, gente? Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Kika, sou estudante do Senac, faculdade do Senac Rio na Cinelândia. A gente está falando sobre soft skills, né? E assim, o questionamento que eu faço é vindo recentemente de uma experiência extremamente preconceituosa dentro de um escritório onde as minhas soft skills me levaram até esse escritório e vindo de uma gestão feminina, assim, para além das nossas soft skills, assim, como que a gente se humaniza nesses espaços, né? Já que a gente está falando da democratização e a gente está em busca, né? A gente está falando muito do mercado sobre a humanização do espaço de trabalho, né? Então, assim, uma mulher preta, indígena, né? Extremamente masculina. Então, assim, como é que a gente é humanizada quando a gente tem as nossas soft skills aí já estabelecidas, bem afincadas? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Kiko, né? Kika. Kika. Isso. Kika é um bom ponto que você levantou agora. As soft skills, elas são requisito hoje no mercado de trabalho, mas também tem um outro dado que mostra que não é 100% das empresas que estão estão trabalhando as soft skills e que elas estão levando adiante dentro do ambiente, né? Do ambiente empresarial ali. Infelizmente, tem empresas que ainda não aplicam, tá? A gente não pode dizer que é 100%, né? Porque tem empresas que a gente vê, a gente entende como funciona. Outros alunos também trazem esse mesmo ponto que você trouxe aqui para a gente e que, infelizmente, muitas empresas ainda não estão, elas exigem dos candidatos, mas elas ainda não estão aplicando dentro daquele ambiente ali. Infelizmente, é algo que a gente precisa demonstrar a importância dela e o que eu posso te dar de conselho é continue dando o seu melhor, porque sempre tem alguém vendo. Então, quando você faz um bom papel, você tem um bom desempenho, sempre tem alguém vendo, mesmo diante de tantos obstáculos que nem esse que você passou, tá? Sucesso. Deixa eu acrescentar aqui também. Kika, você falou uma coisa que me lembrou uma história de um amigo que trabalha com acessibilidade e ele falou o seguinte, ele estava vendendo um serviço de um sistema acessível para uma empresa e aí a empresa queria desenvolver esse sistema para usuários externos. Não lembro qual era o... o público. E aí ele falou, olha, mas e os seus colaboradores? Não, aqui não tem nenhuma pessoa com deficiência. Na cabeça dele, talvez a pessoa com deficiência fosse só uma pessoa cadeirante, né? Não podia pensar, por exemplo, pessoas que têm... são... são... neurodivergentes ou que têm alguma questão visual ou de baixa visão. Aí ele falou assim, mas como é que você sabe? Não, porque eu sei, mas você fez... Então, tem esse olhar enviesado, né? Onde, ah, vou fazer uma política, vou seguir o que está todo mundo, mas na prática não consegue fazer a mudança interna. Então, isso tem, é uma coisa que tem que se trabalhar. Eu acho que, às vezes, é muito difícil a gente enfrentar isso. Então, a minha sugestão para você seria, seriam, primeiro, observa no teu entorno quem pode estar junto contigo, te apoiar. É sempre importante a gente enfrentar as mudanças com rede de apoio. Segundo, avalia se essa empresa merece você, porque, de repente, você pode ir para uma outra onde essas políticas não estão só no papel, elas estão realmente na prática. E aí, você se candidata para uma outra oportunidade onde as suas soft skills vão ser realmente valorizadas. E a terceira coisa é você conhecer a empresa, não necessariamente nessa ordem, mas se ela tem a política. Se ela tem a política, você tem que conseguir ou tem que poder chegar para alguém e falar, olha, essa política não é aplicada. E, de uma maneira construtiva, se for possível, ajudar a empresa a fazer a sua mudança. Tá bom? Sucesso para você. Boa tarde, meu nome é Carla. Primeiramente, quero agradecer e parabenizar vocês pela palestra, foi muito importante. E falar também sobre um assunto, que vocês falaram, que as mulheres levantam as outras. E, muitas das vezes, nós somos competitivas com outras mulheres, principalmente com outras mulheres, com mulheres trans também. Então, isso é bem importante também, estar falando a respeito disso, porque eu vejo muito isso, às vezes, até uma competitividade. já é difícil para a gente ser mulher. Aí, é mulher, mãe, já é difícil. É mulher, mãe, solteira, já é difícil. Então, é a importância de uma se unir contra, a favor da outra. e parabenizar mais uma vez vocês pela palestra. Qual o seu nome mesmo? Carla. Então, Carla, que nem esse dado que eu trouxe aqui agora, ele mostra que as mulheres, o perfil das mulheres, na pesquisa completa, é que eu não trouxe a pesquisa completa, ela mostra que, em sua maioria, as mulheres têm essa tendência dessa união, que nem você falou, e de um trabalho mais colaborativo. Sim, existe essa questão da competitividade em alguns casos, porém, de um modo geral, as mulheres já estão com essa visão mais de, da importância da união para elas se elevarem. E quem não tiver com essa visão, Carla, a gente vai vendo que, infelizmente, vai perdendo oportunidade. porque oportunidade tem para todas e a gente precisa se ajudar nessa. Mas, nos dados, de uma maneira, em geral, as características são de trabalho colaborativo e trabalho em equipe. Então, a gente espera que cada vez mais esses dados evoluem e que até as mulheres se ajudem, entendam mais que precisamos uma das outras. Carla, obrigada por você trazer esse assunto. Na nossa fala, não tem tanto tempo para a gente aprofundar, mas isso acontece demais. Muitas de nós, mulheres, nós também somos forjadas nas mesmas estereótipos culturais e barreiras culturais das quais a gente reclama. Mas, quando a gente vê, a gente é ao góis de uma outra mulher. E essa reflexão é extremamente importante, principalmente quando nós, mulheres, estamos em algum lugar de poder. Lugar de poder é lugar de tomada de decisão, seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de comunidade. sempre em algum momento a gente está ou passa por um lugar de poder. E aí a sororidade, que é quando umas mulheres, as mulheres apoiam as outras. E a gente precisa exercitar com menos julgamento, porque no final das contas a gente reproduz o ambiente machista que a gente está. E fala da outra mulher na mesma perspectiva. E muitas vezes, eu já vi muitas líderes mulheres num posicionamento completamente opressor com outras mulheres. E principalmente porque essas mulheres chegaram a um lugar de poder, ou porque elas se masculinizaram demais, ou porque elas foram educadas, mentoradas, para ter determinadas atitudes, porque as mentorias vêm dos homens. Uma vez eu ouvi um homem dizendo, eu não lembro muito bem, mas eu tenho essa lembrança de um podcast, era algum evento que ia ter com as mulheres. Ele falou, eu posso ajudar, eu posso dar mentoria para as mulheres, porque elas nunca têm, como se esse lugar do conhecimento fosse um lugar masculino. E aí eu queria até aproveitar que você acabou falando isso e me lembrou de uma outra coisa também. Eu recentemente entrei para uma aula de música, violão. E eu sempre quis cantar, não como cantora, mas cantar para vibrar internamente, cantar, quem canta os males espanta. E aí eu conversando com o meu professor, muito sem jeito para cantar, e aí eu cantava, ele falou assim, não, não, essa não é a sua voz, a sua voz está aqui, ela é mais aguda. Eu falei, Deus me livre, eu me ouvi desse jeito? Essa é uma voz muito fina. Ele falou assim, mas essa é a sua voz. Ao longo do tempo, você possivelmente fez com que a sua voz ficasse mais grave, porque você precisou ocupar espaços. Então, como que a gente faz coisas que a gente não é e a gente constrói ao longo do tempo, algumas conseguem, outras não, exatamente para ocupar espaços. E às vezes a gente não percebe. E às vezes a gente ocupa esse espaço reproduzindo determinados padrões que a gente precisou construir para ocupar esses espaços. então assim, essa reflexão é muito importante. Muito obrigada. Obrigada.